Tá um Sim, aí a Gabi A Gabi já tá nas dicas aí, Manoel Bora dançar debaixo do cobertor aí Música romântica pra vocês aí que estão apaixonados no chat Amor, por que você me trata assim? Alguém lembra dessa música? É, hoje eu tô bem basiquinha, bem menininha Parece viajando pra fazer um show Ah, o que? Não entendi, foi nada Espera aí, deixa eu ler direito Flávia, parece que vi Ajando Pra fazer um show dentro do jogo Continuo entendendo Só por curiosidade, os provedores costumam mandar mensagem cobrando? Não Cavalo Cavalo Do nada, velho Eu bati o pé aqui, meu Pelo amor de Deus Calma, velho Eu tô meio da pista, do nada Noite de segunda maravilhosa Rapaz, que fina do cavalo, pai Peguei metade de cavalo Desculpa, Matheus Aproximando, tá se aproximando Vai até que horas hoje? Eu tô só Tô só tentando aqui um negócio mais pessoal mesmo Satisfação pessoal, mas do resto Do resto, a live já encerramos aí Usa a câmera zero, pelo amor de Deus Manda o contato que amarrou essa carga aí, velho Chama um guincho Só vai acabar aí quando o cavalo ficar de pé, rapaz Quando o saco sai daqui, velho Tô brincando Tá com uma resinha, mas Não é brabo Tava demorando o anúncio aí Achei que ia passar mais Aqui nós tem gerência Não 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 Eu gostei Eu gostei Eu gostei Ó, Augusto Pronto, Augusto Pessoal que é ansioso aí Pronto, caímos, velho Quantos anos você tem? Tem 29 Porri, né, Renato? Vem, Levi Comigo Ah, parou, senhora Um pra cada, hein, galera Se dividir aí Dá pra todo mundo comer um pedaço Ah, para com isso É mó linda Ai, bati a boca no meu dente, velho Nossa Ai, ó Ai, ai, ó A bagaceira Pediatra é o doutor responsável Pela saúde dos pés Meu Deus do céu Falou isso não, hein Lógico que não Menino do céu Tô sabendo descer a serra não, hein Já vi que Não é bom eu pegar Não é bom eu ir pra praia, não Ai, que dá ruim E aí, Cipriano Salve Se o nome do medicamento É analgésico Por que você toma ele Pela ave maria Ai, meu Deus Ai, não Não, não Ai, bem-vindo, Sidney Salve Olha Ai, meu Deus Meu Deus Não, eu quero levar os carros tudo comigo Rapaz O Golfswagen aqui Tá indo bem, né, cara Golfswagen Ai, mordi a boca Não pode falar da Golfswagen não, hein Ai, mordi a minha boca Nossa E aí, Júnior E aí, Júnior Criano Só que já passou a época já Sério Ou eu também acho Eu vou unido Não, humilda, véi Quanto será que tem que fazer, cara? Será que tinha que fazer 100 clipes Pra poder conseguir o selo? Beleza Ai, ô, rapaz Ai, trollou, véi Qual é? O jogo vai lá, te vira Veja qual que é o lado certo aí Verdade, né, Hélio? Vou dar uma difícil Vou diminuir E aí, William? Eu, Thiago? Um limão Um limão Limão Um limão Mil limões E um milhão de limões Aí, deu certo Vai ter que falar devagar Jogé Jogé Junta Jogé Junta Jogé Oh, fala pro José Dá uma jabuticaba pra mim Olha aí, ó José José Junta jabuticaba José Junta jabuticaba Ô, José Me dá jabuticaba Máfagafo Zuninha de mágafagafo Ah Um prato de trigo Pra três trigo triste Um limão Meio limão Dois limões Meio limão Tá Um limão Meio limão Dois limão Três limão Vai ter ter cinco limão E a Ana Maria Pronto Pronto Eu acho que dependendo Da palavra que eu falo Minha língua começa a enrolar Porque aí, ó Eu falei um monte de limão aí Minha língua enrola no L Aí eu falei trigo lá Os trigos tristes lá Daí trigo tristes Trigos tristes E aí, Vonete Salve Trigo triste É que ele não virou pão Daí ficou triste Sim, Severo Ah, a corrida tá custando Trinta e nove noventa aí Tá aqui até na outra esquina Tô brincando Magafagafos Não vai, velho Não adianta O problema é Tá no ninho, eu acho Ninho de carrapato Cheio de carrapatinhos Qual o bom carrapateador Eu diz a carrapatear Não Ah, mas esse aí Quase eu consegui Mano, do carrapato Aí tá mais fácil O ninho de carrapato Carrapati Carrapati O que é isso, Dol? Trava na língua aí Não tô conseguindo E parece cada vez mais difícil, Jorge Quase É do carrapato Eu quase consegui, velho O garfo Golfeou O golfe Polinha dele, golfe Pode vagar, velho Desculpa Um F com I Um F com J Um G Um R com R Ah O ninho de carrapato Cheio de carrapatinhos Qual o bom carrapateador Que o descarrapateará Ah, saiu Do carrapato Deu bom, galera Olha Tô emocionada agora Ah, o frisobar saiu, velho Deu bom, galera Finalmente Oi, Raíssa Tudo bem, linda? Frigorífico Três pratos de frisa Pra três fris O ninho de gamafagafo No ninho de gamafagafo Ah, Jânio No ninho de gamafagafo Gente, como é que fala isso? Magafagafos Ah No ninho do passarinho aí, ó Pronto Que brisa é essa, meu irmão? Brasso feito pelo frentista Aí, ó É Quais? Quais que eu levei a traseira do Santana ali? Vendo o meu tesouro online Ah, tá Não tô vendo o meu tesouro online Ah, tá Eu li errado de novo Que eu faço questão de ler errado Nossa, tava até bonitinha essa foto Hoje eu preciso fazer as unhas Hoje não Hoje eu vou dormir Sério, Kelly? Ué, amiga Então ninguém pegou mesmo o presente Oi, morena Tudo bem, amiga? Não, porque tô vendo o meu anjo online Meu lençol drobado Sabia que gravidez deixa um moleque com sede? Gospi na água Obrigada, Jorge Vou sair antes que me derrube de novo Segura aí, Marcelo Dá a mão, Marcelo Ninguém vai abandonar ninguém Pronto Ninguém dá pra ver nada É nada, maninho Oxe, que música é essa doida É branquinha Nossa, que nada Parece uma castanha mesmo, né? Que legal Nunca tinha visto Já dá vontade de chegar o quê? Com um martelão lá Pode ser Se na árvore de Se tem a árvore de castanha E ela é desse tamanho Se a gente conseguir abrir a árvore de castanha Ela é por dentro Ela é toda castanha, será? Tem essas dúvidas, entendeu? Tem essas perguntas aí na minha cabeça Mas enfim Castanheira transparente, véi É isso Tu já viu a castanheira, Bonildo? Deu pra ver direitinho a castanheira aí Pela sua tela Você chegou assim, entendeu? Eu fiquei pouco nervosa Tô brincando Tô tranquilo Evaldo, boa noite aí Tá tudo bem, graças a Deus Amém Tamo junto Pô, para de mandar estrela aí Não, para não Pô, manda aí Me dê, babá Capaz, gente Obrigada mesmo Muito obrigada pelo carinho Pela ajuda aí Sai daí, que não Apaga isso aí Ô, Bertão Boa noite Ah, folgada Olha Sai daí, ô, Johnny Mas é Tá difícil, galera Tô pagando os moderadores Tá acontecendo assim Ela tem que ir embora, gente Vejo Agora eu vou mesmo, ó Tchau 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 Tchau